Aí galera, mais um serviço aí da mecânica D, Libre Diz, aí ó, Nico parceiro, ó Nós, eu fiz e toda troqueci, vou, bucha de canoa Bucha de canoa? Isso, bucha de canoa Você fez uma marquinha ali, legal Isso, tudo aqui onde tá, o verdinho, tá tudo trocado Então, terminal de direção, terminal do... Como é que é? Terminal da barra Terminal da barra, tudo bem feito Para nós, do... Utilizou mesmo, né? É, acabou, né? É... Ah, trocou também o coxinho da gabine? Gabine, coxinho do motor Coxinho do motor também Coxinho do motor Deixa eu tentar pegar a imagem aí, Nico Do coxinho do motor Pivô inferior, né? Pivô inferior Vamos ver mais, o que mais? Coxinho, tentando pegar lá, ó, galera Ali, ó Coxinho do motor, ok? Esse serviço é um puta trampo fazer aí, ok, galera? Ó, galera O estado do coxinho que estava Aí, ó O estado do coxinho Descolou, né, Nico? Descolou todos os dois Do lado direito e do lado esquerdo Com isso não tem condições O motor, câmbio, embreade Vai tudo embora Tripida, né? Tripida, o carro não... Quando diz embreia Fica pulando o motor aí, né? É perigoso aí, né? Perigoso Perigoso Então nós estamos fazendo uma coisa aqui muito boa O pivô estava muito danificado Cadê as peças? E o patrão do carro Ele vai gostar muito desse serviço que nós fizemos Nós não fizemos com meia boca Fizemos uma coisa que ele vai superar com isso aí, tá? É isso aí Resolvido Mais um problema Ele trocou o coxinho E essa ferramenta é o quê? Vai montar essa roda? É, montar agora a roda Como é que está montar? Isso Monta essa roda aí, Nicão Mostra aí pra galera Como é que faz o serviço Aí é café com leite, né, Nicão? É café com leite Eita É isso aí E aí, Geraldo Como é que estamos? Tudo bom, padrão? Tudo bom? Muito bom É isso aí, garotão É isso aí, Nicão já encaixou lá a roda Encaixadinha a roda Ok, Nicão? Uhum Aí você aponta Os quatro parafusos E deixa dois aí Retinho pra pôr a calota depois Não é isso? Isso Mas ele vai encostar ali É isso aí, Nicão E lá nós estamos montando Encostando primeiro aí a roda, né? Uhum Então vamos lá, né? Um apertadinho Pra fazer as coisas tudo correto Pra não ficar Fora de sistema a roda Apertou cruzadinho, né? Então Agora pôr a calota Essa é uma pneumática grande aí, galera Mas tá regulada aí pra apertar no número 2, ok? Porque aqui é uma calibragem menor o aperto Se fosse aí já um caminho grande Nós estaríamos apertando aí no número 3, ok? É isso aí, galera Isso é um pouco do nosso trabalho aí, né? E aí, Heraldo? Vamos um pouco aposicionar essa Renault Master aqui Tá dando trabalho pra gente, ok? Mostrar um pouco aí Galera Mecânica Delivery aí, ok? É isso aí Melhorando aí a qualidade Sempre É o objetivo da gente Aqui foram as peças que o Nico falou aí, ok, galera? O coxinho da gabine, né? Ó os pivores aí, ó O estado aí, ok? As bruxas da canoa Ó o estado da bruxa da canoa Olha o estado da bruxa da canoa, galera Ó o coxinho aqui, ó O coxinho da gabine aí, ó Já era, ok? Ganhei minha obra pra ela Essa aqui é a outra parte de outro Do coxinho do motor aqui, ó Que descolou Que o Nico mostrou o outro Aqui tá o outro, ok? Né? Pastilha de freio Não tinha mais nada Pastilha de freio aí no limite, ok, galera? Aí, ó Manutenção Mais um pedaço da bruxa da canoa Terminal aí de direcente Isso aqui é, vamos mostrar pro cliente, né? Mas... Aqui é filtro Bastante coisa aí Que nós trocamos já do carro E aí vai Outra bucha da canoa aqui, ó galera, ó É isso aí Arrebentou É isso aí Mais um trabalho aí Da equipe aí Da mecânica de livre diesel, ok? Que esse lado também Mesma coisa Né? Foi realizada aí, ó Galera É isso aí Vamos mostrar um pouco Com a senão aí, Nico O Nico precisou usar Essas ferramentas aí, ok? Luva, né? É isso aí, galera Caixa dele toda desfalcada aí Porque tá ali na outra caixa Ok, galera? Isso aí é um pouco Nosso trabalho aí, ok? Vamos seguir em frente aí, galera Opa, melhorando a imagem Preparando aqui já o Gustavo Aí, Gustavo Preparando aí o motor aí Pra montagem aí A mesma lavagem das peças, né? Pra gente tá podendo montar aqui Bonitinho Pra ter um tempo de qualidade Entendeu? É isso aí, garotão Aí, ó O garoto deixou no grau aí, ó Galera Tá preparando aí Mais um motor Iveco aí, ó Galera Mais um motor Iveco aí Na verdade, um motor FPT, né, galera? Dá E o segmento Iveco aí Iveco segue aí Ele tá preparando aqui Pra gente montar aí Daqui a pouco vem um bloco E nós vamos seguir com o nosso trabalho A Dani tá aí, né? Tá com o telefone aí? Cliente tá Querendo falar comigo, Dani? Eu tô no canal Pra falar com você Tira uma dúvida Mais um inscrito aí no canal Querendo tirar uma dúvida aí É isso aí Como é que é o nome dele? Everton Everton Então, Everton Lá do Mato Grosso do Sul É isso aí, galera Nós somos de São Paulo aí Pra quem não conhece, né? Quem ainda não é seguidor aí Né? Mas Aí, ó Como é o nome dele mesmo? Everton De Mato Grosso do Sul Tá querendo tirar uma dúvida aí Com a gente aí Inscrito no nosso canal já Não sei quem é ainda Vou conhecer ele aí Vou bater um alô Deixa eu bater um alô com ele Eu vou... Tá gravando ainda Vou falar com ele Opa, ele tá no VivaVoz? Eu vou... Ah, você vai... Ficou aqui pra falar com ele? Opa Meu patrão É... O Montenelli Aqui da Mediante Cabeu Livre É... Você é do Mato Grosso Não é isso? Rapaz, tô fazendo um like Fazendo um like É uma gravação aí De vocês aí Falando mais um inscrito Aí no nosso canal E agradeço aí A todos vocês aí Objetivo meu Você sabe que é ajudado E afinal Tô ao seu problema Ah, você é mecânico Ah, IVECO 70117 Aí, ok E qual o problema desse IVECO? Ela deu um problema Assim de... Acelerando o DTC Na roqueira com o diesel E perdeu potência E perdeu potência Ele foi fazer um diagnóstico Não deu conta E tirou o carro da bateria E aí o veículo não me enxerga mais Ok Mas agora o cliente Dizem que dá padeira Pega e apaga Apaga Com... Não dá palha alguma, cara Sério? Meu patrão Meu Deus do céu Aí eu vou ligar pro doutor Ver se ele já pegou Um pouquinho de dinheiro A linha de combustível Você já verificou Se tá alimentando tudo ok E se o combustível é de qualidade E se é diesel Mesmo colocaram E outra coisa Também eu peço pra você verificar Aquela mangueira Do filtro de ar Que entra na turbin Ela costuma dar muito problema E o carro Pega esse negócio De pegar e morrer Você faz essas... Aquele tempo O mangueira Que faz o filtro de ar Isso Não, o primeiro lá Que é de dois fios conectados Ele não interfere não Ele quebra o mesmo Ah, tá É só o outro mesmo Que é o de fluxo do ar Entendeu? Aí aquele Se tiver desconectado Ou o fio rompido O carro não pega Ou pega e morre Ou aquela mangueira Também tiver danificada O veículo também não pega E também Ele às vezes Também pega e morre Gera esse problema Ok? Provavelmente deve ser isso Apareceria a palha Na rostrada Ela aparece? De vez em quando não Viu patrão Você acredita nisso? De vez em quando não Aí dependendo do scanner Aí não consegue Escanear Entendeu? Ah, entendi O que o trabalho Da marca Raven Ou tem obtido Mais um sucesso? Ah, entendi Aqui é que o O mecânico Que mexeu antes de mim Ele trocou todos Os pilotos Os pilotos Aham Os pilotos Certo Tá tudo ok Ah, você não viu ainda O carro não, né? Você não chegou A avaliar o carro Ainda não, né? Não Vou fazer todos Os pilotos O que é que é Então Encontre O que é que é Então Isso Faz isso aí Que você vai conseguir sim Qualquer dúvida Você dá um alô Aí pra gente Ok? Tá bom Obrigado Obrigado lá Por se inscrever No canal Meu patrão Sucesso Pra você E todos Ok? Ó lá Tô mandando joinha Pra você Aqui ó No vídeo Confere depois lá Esse vídeo Eu vou pular Lá no YouTube Everton de Cidrolândia Mato Grosso do Sul Repete por favor Everton de Cidrolândia Mato Grosso do Sul É isso aí Garotão Sucesso Viu? Obrigado Valeu Ó o nosso amigo aqui Um abraço Tchau Bom trabalho E aí Garotão Mais um cliente aí Né? Esse aqui já é conhecido Essa é das antigas Essa é das antigas Seja bem-vindo aí Meu gatão Vem tomar um cafezinho Com a gente Com certeza Trazer mais um serviço Pra gente Né? Aqui é Leandro da Porfírio Caminhões Na Salim Fará Maluf Ok galera? Aqui São Paulo Tá tu a pé Ok? Precisa de caminhão Entra aí no www.porfíriocaminhões.com.br É isso aí galera Sucesso Viu? Você merece Garotão E seu pai também Lá É isso aí Então obrigado galera Se inscreve aí No nosso canal Aquele like Ative o sininho Lá Ok galera?